Ei, ele não entende cara, eu vou fingir que vou chutar junto. Como é que fala aqui? Eu vou fingir que vai ser eu. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Amor, irmão, é tu. Oh! Caralho! Desculpe! 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 Desculpe, irmão. Desculpe, desculpe. Que sabe, caralho! Fala o teu boi xana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Oh, meu Deus, mano! Bro, eu tô com a ass, mano. Agora eu tô terminando, mano. Eu não vou lá, mano. É que foi terrível, mano. É que você sabe, cara. Eu não me sinto isso. Você está mechando. Você está mechando, mano. Você está mechando, mano. Você está mechando. Você está mechando, mano.